Seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, bem-vindos de volta ao canal do Aka aqui, de novo com o Second Earth para vocês galera, vamos para a próxima província, vamos fazer essa missão aqui, no episódio anterior eu mostrei como que o jogo funcionava para vocês, nós fizemos a primeira missão, cumprimos a primeira missão, conquistamos a primeira província e agora nós estamos indo colonizar a próxima província, vamos ver o que nos aguarda aqui galera, vamos aguardar, eu ainda não joguei essa missão, então pode ser que a gente fale, é bom, vou comentar isso, vamos ver o que que, o quartel general está mandando a gente fazer aqui, esse é um outro posto é perigoso, perigoso de vir uma vida selvagem para cá, ok, nós queremos que você dê feliz local, você foi garantido acesso a todos os poderes, equipamento militar ainda mais forte, não faça a gente se arrepender da nossa decisão, ok, então aparentemente é aqui, eu preciso de gun turrets, aqui, ok, gun turrets é isso aqui, perfeito, você quer cinco nesse local, eles vão passar por aqui né, um, dois, três, quatro, cinco, perfeito, e eu tenho que trazer energia para esses caras, perfeito, vamos trazer, como é que gosto da ideia de trazer por aqui, talvez, ok, vou deixar um pouco mais próximo, perfeito, e além disso eu preciso de 100 surplus de power, para essas coisas funcionarem, uau, caramba galera, 100 surplus, eu tenho, eu tenho coisas para isso tudo, eu não tenho coisas para isso tudo, um, dois, três, ah não, tenho sim, quatro, cinco, perfeito, então 100 surplus, eu tenho que construir dois capacitores, o que que isso faz? Carrega baterias, não tem o mínimo de ideia do que isso faz, vou colocar um aqui e outro aqui, perfeito, dois capacitores, ok, é isso, é isso, é isso, só isso, agora nós vamos defender essa colônia, será que os ataques vão vir só dali? Parece que só aquele lado ali é aberto né, me parece que é exatamente isso, esse lado aqui também é aberto, então eles podem vir por aqui também, eu acho, ainda tem esse lado aqui também, ou gotas, coisas não tão boas não, ok, despausar a missão, vamos despausar então, deixar as coisas acontecerem, a primeira wave vem em alguns segundos, seria interessante se nós colocássemos umas muralhas aqui né galera, 1, 2, 3, 4, 5, colocar essas muralhas aqui, será que eles vão tentar passar pelo outro lado? Aparentemente não né, perfeito, então colocamos a muralha também para que as torres não sejam atingidas diretamente, aparentemente a wave está vindo, perfeito, lá vem esses malditos escorpiões né, parece uma mão, sei lá, negócio cheio de dedo, não parece dedos aqui na frente, não sei quem criou esses alienígenas aí não, mas, ah, os caras estão sentados aqui nas turrets, olha só, uau, power storage está acabando né, conforme eles vão atirando ali, tem um surplus de 100, perfeito, gotcha, uau, está vindo muito, muito ali ali, né, perto de que, de energia aqui, já está com uma geração baixa, mas vai dar para segurar essa primeira wave, eu espero, ok, ok, seguramos a primeira wave, agora nós começamos a armazenar de novo, então, primeira wave, beleza né galera, vamos ver o que agora nós temos aqui, obrigado para vocês, essa coluna sobreviveu muito bem, e agora, agora responsabilize para que ela continue sobrevivendo, poder à humanidade, poder para a humanidade, ok, eu preciso de alguém para pegar ore, né, ok, é isso, mining camp, ok, será que eu consigo, ele quer, construa e conecta 3 mining camps, perfeito, eu quero um, aqui, 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 eu esqueci qual que era o botão para rodar, por um segundo deu aquela trava aqui galera, vou pegar aqui, e eu gostaria de pegar esse aqui também, né, porque aqui também é mining camp, você poderia ser, inclusive, aqui, eu acho, perfeito, agora vamos passar as estradas para essas coisas, pode vir até aqui, sobe, passa aqui, desce, vem para cá, vem para cá, e vem para cá, pronto, acho que isso é quase que o suficiente, nós vamos colocar algumas garagens aqui agora, garagens são necessárias, um, dois, três, pelo menos três garagens aqui, eu preciso de pessoas, aparentemente, também, para trabalhar nessas coisas, você vem para cá, e essa coisa aqui também, calma, isso aqui tem que se conectar aqui em cima, quem vai descer, como que eles vão descer daqui para baixo, esse lugar aqui desce, se eu desce aqui, perfeito, talvez seja melhor, acho que estou ok, acho que estou ok, perfeito, vamos lá galera, eu quero fazer algumas, eu vou precisar de comida, e eu vou precisar de condomínio, isso é, isso é, com certeza nós vamos precisar disso, então primeiro vamos com, vamos tentar bolar greenhouses, de uma maneira, que esses caras, consigam passar pelas greenhouses, e depois entregar para os condomínios, e a melhor, esses caras já estão indo, para esse lado, oh God, eu já vou ser atacado de novo, não, se eu estou com um low, energy né, ah, daria para colocar condomínios, aqui em cima, não, não dá também galera, uau, vou colocar esses, colocar essas greenhouses aqui, acho que estou ok, uma, e outra greenhouse aqui, perfeito, duas, ok, e eu quero que, vocês passem, nessa direção, e, desçam para cá, depois, entreguem aqui, nós vamos, fazer isso, mas antes eu quero, community center, sempre aperto o botão errado, aqui para, para fazer o que eu quero, eu quero que vocês, fiquem aqui, um, dois, perfeito, nós vamos passar, ruas, para cá, para cá, quero destruir, essa rua aqui, thank you, acho que eu destruí, um negócio ali, sem querer também, não era a ideia, você vem para cá, para cá, perfeito, ok, então nós temos, as coisas, mais ou menos, funcionais aqui, mais ou menos, infelizmente, não consigo, passar aqui ao redor, vamos ligar, isso aqui com energia, galera, eu quero, mais assim, e aqui, isso está ok, acho que isso é o suficiente, certo, vou precisar de uma aqui ainda, para conectar, esses dois caras, ok, então agora eu tenho pessoas, tenho comida, não tenho energia, preciso de mais energia, vamos construir, mais alguns painéis solares, oh God, eu não tenho ore, por que que eu não tenho ore? Ah, esqueci da energia, fala sério, fala sério, mandei muito mal agora, ok, eu tenho que defender, essa posição, tem alguns alienígenas, vindo de cá mesmo, oh God, ah, não, eu não tenho minério, para defender essa posição, não tem nem como, esses caras, vão avançar na gente, isso não é legal, acho que estamos ferrados, né galera, vamos turret aqui, talvez, eu não tenho pontos suficientes, alguém cuida daqueles caras ali, por favor, ok, quando somente alguns passam, isso está tranquilo, aparentemente, vou ter que defender, aquele ponto ali, por que que, isso aqui, não está sendo entregue, essa é minha pergunta, provavelmente falta o carro, só um, dois, três, vamos ver se a gente consegue, pegar esses minérios, que não estão sendo pegs, isso aqui, já deveria estar sendo entregue, aparentemente, não está, tudo, tudo, se vem para cá, ok, esses caras, que vem para cá, e para cá, devem para cá, ok, se pudesse, acho que isso aqui, está ok, esse cara aqui, está ao contrário, acho que também, que é o contrário, um, 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 isso aqui está correto, acho que desce, deveria ser assim, deveria ser o contrário, acho que para cá, para cá, para cá, alguma coisa assim, perfeito, ainda não está bom, mas, está ok agora, está ok, esses caras, continuam passando aqui, isso está começando a me preocupar, eu vou, construir pelo menos, uma torre, aqui, cadê, vamos na defesa, vamos nas torres, torres básicas, aqui, vamos colocar elas, consigo, rotacionar ela, de fato consigo, vou colocar, uma, duas aqui, e vamos construir muralhas, principalmente, uma, duas, tomara que muralhas, assim, funcione, três, quatro, tomara que funcione, perfeito, tomara que funcione, e eu tenho que conectar energia nessas coisas, vou conectar com esses caras aqui, perfeito, inclusive, trazer para cá, e eu vou colocar algumas torres, aqui também, dessa forma, eu acho que eu tenho a visão, aqui, completa, e provavelmente, eu vou ter que defender, esse lugar, aqui também, e, colocar essas coisas aqui, pelo menos, uma torrezinha, aqui, não tem um minério suficiente, ok, eu preciso de mais energia, isso é um fato, meus geradores ali, estão muito baixos, eu preciso de muito mais energia, do que eu tenho, aqui nesse momento, mas eu realmente gostaria, de colocar pelo menos, uma torrezinha aqui, caso, um cara, venha atacar desse lado, perfeito, e agora, eu vou investir em gerar energia, galera, nós vamos precisar de solar panels, ok, um, dois, três, quatro, eu vou conseguir o máximo possível, não deu, sério, dá para entregar aí, mais um, por favor, thank you, comando, comando guys, talvez, consegui mais uma garagem, que não seja ruim, e, aqui também, ok, mais duas garagezinhas, assim, não vai faltar transporte, para a gente, e talvez, eu amplie isso aqui, também, né, preciso de mais pessoas, mas, não que eu preciso de grana, agora, não necessariamente, estou tentando defender, esse local aí, eu não trouxe energia, para cá, ok, agora, tem que estar conectado, estou gerando energia, o suficiente, talvez, colocar mais alguns, capacitores, que custam, bastante grana, aqui também, mas, seria, bem interessante, gerar mais energia, ainda, do que nós, já estamos gerando, eu acho, que desse lado, aqui, não vem ninguém, né, não vai não, não preciso me preocupar, com aquele lado, ali, para me defender, pelo menos, a gente está gerando, baixíssima, energia, por enquanto, estamos conseguindo, segurar, eu tenho, 100 populações, disponíveis, somente, 65 trabalhando, aparentemente, não falta comida, aparentemente, também, tem mais minério, aqui embaixo, poderia estar minerando, esses lados, aqui, onde estão, os minérios, aqui na energia, mining camp, eu vou colocar, esse cara, virado para cá, perfeito, eu vou colocar, esse cara, virado para cima, maravilhoso, o que acontece, dá para fazer, puxar, você para cá, aí você puxa, para cá, isso aqui, está ótimo, além disso, eu vou, puxar você para cá, eu acho, outra conexão, perfeito, e aqui dentro, dá para colocar, deixa eu trazer os pylons, nós vamos precisar, conectar aqui, e aqui para ficar bonito, você conectar aqui, perfeito, e além disso, nós vamos construir, uma, acho que eu não preciso, de community center, aqui, não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho trabalhadores disponíveis, o suficiente, eu tenho 100 trabalhadores, e eu só, requiro, 77, então, está ok, não preciso me preocupar, com isso, quantidade de trabalhadores, que eu tenho aqui, é o suficiente, para a gente, por enquanto, e conseguir que eu faça, tudo bem, eu já, é porque se eu não colocar a torre, ele não conta, né, provavelmente, vou colocar você aqui, vou colocar você aqui, pronto, ok, as coisas estão, com capacitores, e, eu tenho que defender, exatamente esse ponto, se eu não colocar aqui, provavelmente, ou se não, coloque aqui, ok, só que eu vou destruir, eu não quero essas coisas aqui, perfeito, eu quero essas coisas, desse lado, onde eu coloquei, dois, colônia, agora, estamos dando acesso, a todos os tiros, das tecnologias de colônia, isso deve ser, mais que o suficiente, para os seus propósitos, humanidade, é poder, o que que apareceu, aqui no Gerson's, Gerson's, é interessante, vou colocar uma de cá, e uma de cá, Gerson's, é para pessoas, ficarem aqui em cima, né, atirando, se vocês se lembram, vai faltar pessoas, aqui agora, vou colocar uma aqui, ok, Swarm the wildlife, has been attracted, oh god, aparentemente, vai vir um ataque, poderoso, aí agora, eu deveria ter construído, mais com a minha unit center, sim galera, eu deveria ter construído, mais com a minha unit center, se eu colocar, aqui embaixo, colocar, aqui embaixo, alguns pylons, aqui, perfeito, vai faltar comida, né, provavelmente vai faltar comida, eu gostaria de mais, algumas greenhouses, mais, aqui, 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 perfeito, greenhouse, acho que é o suficiente, né, acho que até muita, na verdade, eu preciso de mais energia também, galera, tá faltando energia ali, não sei se vocês repararam, a solar panel, um, dois, três, perfeito, eu quero ir com mais defesa, quero construir algumas guarnições, nessa região, um, dois, três, um, ali no meio, eu vou colocar uma torre, perfeito, isso aqui tá conectado, isso aqui tá conectado, isso aqui também está conectado, isso aqui tá bem bonito, né, essa defesa aqui, essa defesa aqui que não me convenceu muito, talvez eu devesse, de fato, construir algo, nessa linha, deixa esses caras, desgoarnecerem toda a frente, inclusive, vou colocar uma correzinha aqui, é isso, falta energia, galera, falta muita energia, vou tentar gerar cada vez mais energia aqui, um, dois, três, quatro, para reabastecer essas coisas, eu não tenho quantidade de estocados suficiente aqui, basicamente, é isso, esse é o nosso principal problema agora, pelo menos eu tenho bastante, uou, eles passaram, uau, estão estuindo tudo aqui, galera, será que não foi o suficiente, nós vamos perder, ou não, deixa eu colocar algumas defesas, meio que imediatas aqui, aparentemente conseguimos, derrubar a segunda wave, uau, isso aqui foi só a segunda, esse ponto aqui, é o ponto mais difícil de defender, com certeza é, ok, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou destruir essas coisas, essas coisas, para colocar Gerson's aqui, nesse lugar aqui, eu vou colocar torres, assim que der, torre, 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 comando, torre, perfeito, e eu vou continuar colocando mais muralhas, assim que possível, pelo menos, não tenho minério suficiente, hello there, preciso de minério, eu não consigo, um limite, não, não tem, ok, posso fazer alguma coisa assim, que não tem problema, certo, ok, perfeito, eu vou colocar mais, torres aqui, é, vai faltar, pessoas, inclusive falta pessoas, no geral, vamos para a economia aqui então, o que é isso, mais workers vivendo uma casa única, ah é, tem isso, vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui, acho que é uma boa, acho que faz sentido, eu preciso colocar energia, vamos fazer isso agora, colocar energia de cá, perfeito, ok, precisa de mais pessoas, né, bom, agora, eu tenho pessoas suficientes, aparentemente, para o que eu construí, né, por enquanto, eu provavelmente vou precisar, de mais capacitores, ok, três capacitores estão ok, e o solar panels, também seria, interessante, eu preciso de gerar, um pouco mais, ok, e mais capacitores, para armazenar, o necessário, aqui para a gente, se eu destruir, se eu recupero meus pontos, aparentemente recupero, então, destruir, perfeito, e eu quero capacitores, um, dois, ok, a minha, minha quantidade de armazenamento, ali está ok, né, galera, mas eu vou continuar, tentando defender isso aqui melhor, colocar mais uma linha de defesa, aqui, acho que isso aqui está ok, isso aqui me preocupa um pouco, deixa eu, mover um pouco aqui, perfeito, porque eu quero colocar algumas torres, aqui no meio, vamos lá, uma linha de torre, e, mais uma linha de, defesas, de barreiras, na verdade, aquela wall, ali eu coloquei sem querer, galera, só para deixar bem claro, os lugares que eu estou deixando, com espaço, é porque eu pretendo, colocar torres, perfeito, aqui eu quero, isso, isso, mais algumas aqui, preciso de mais minério, aqui embaixo, tem mais um minério, que eu poderia estar pegando, tenta pegar esse mining camp, não seria tão difícil, pode ficar assim, aparentemente, aparentemente, mais wildlife vindo, é o wave final, e é essa que me dá medo, é essa que complica a vida, vou ligar isso aqui para cá, e agora, e agora, só faltam pessoas, para trabalhar ali, aparentemente, faltam pessoas, vamos, colocar um community center, aqui, e outro, as coisas que estão conectadas, acho que eu tenho comida para todo mundo, hum, está vendo bastante caras, aqui em cima, está vindo por aqui, está vindo por aqui, pois não está legal, vamos nas defesas, vou mostrar de tudo isso, nessa direção, aquele cara ali, não está conectado, só que isso aqui conecta, conecta, perfeito, ok, essa área aqui, na minha opinião, já está muito bem defendida, falta essa região aqui, porque falta principalmente, pessoas, pessoas é um problema, não tem uma quantidade, de pessoas disponíveis, conforme eu gostaria, eu preciso de mais greenhouse, vou colocar para cá, vamos subir, e aqui eu quero greenhouse, primeiramente, greenhouse, perfeito, e, e o que mais, comendo de centro, talvez, acho que isso está ok, talvez, talvez esteja ok, conectar essas coisas, várias das coisas aqui, faltam comidas, uma das coisas que eu não, acabei me esquecendo de colocar, foram mais garagens, para mais carros, eu preciso de vários, com certeza, eu preciso de vários, comida não está sendo, entregue, está vendo, isso é um problema, perfeito, e, aqui nesse, próprio lugar aqui, eu vou colocar, mais uma greenhouse, perfeito, perfeito, oh my God, a bateria, a quantidade, nós estamos estocando, ali, acabou, realmente, não é bom, aqui tem um pouco, de garrison, mas aqui, eu não tenho tantas, não sei se esse lugar, aqui vai conseguir segurar, de fato, não vai, de fato, já não está segurando, vamos construir, uma barreira aqui, garrison, um, dois, três, e algumas torres, um, dois, três, não tomamos, nenhum prejuízo, as operações, podem continuar, coisa ficou, mais pesada, galera, eu acho que a tendência, do jogo, é ficando mais pesado, eu estou, eu estou, muito curioso, para descobrir, quais tecnologias, a mais, tem dentro do jogo, por exemplo, as torres, além, nós não conhecíamos, ela é nova, agora, o nome, desse lugar, eu disse, que eu ia pegar, o nome dos padrinhos, primeiros, depois passar, para os nomes, que vocês deixariam, nos comentários, primeiro lugar, eu confesso, que eu não me lembro, qual que eu coloquei, aqui eu vou colocar, o senhor, Fabio Siqueira, yeah, bom, feito, habilitamos, hospital, o Sdump, o Oxygen Scrubber, e Gun Turret, é isso, então, a Calândia está aqui, Fabio Siqueira, tem mais dois lugares, para ir agora, o setor V5, e o setor N9, todos os dois, não estão habitáveis, mas nós queremos, continuar, nossa evolução, nessa segunda terra, galera, eu vou encerrar por aqui, eu realmente espero, que vocês tenham gostado, mais do que um prazer, ter vocês comigo, aquele abraço, do Waka, até o próximo episódio, tchau, 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 Obrigado.